Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dadi e no vídeo de hoje vamos fazer um lindo casalzinho e quem me acompanha aqui no canal já conhece este casalzinho que eu fiz para o dia dos namorados então tive a ideia de fazer um casalzinho para o Natal, agora vejam o resultado dessa ideia ficaram lindos, charmosos, delicados, estou apaixonada por eles quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo aqui tem um círculo de malha cardada que será a cabeça é só alinhavar e encher com a fibra Deixo essa cabeça bem cheia e firme, não puxo todo o alinhavo para que a cabeça fique maior Faço um curativo usando a mesma malha Cabeças prontas Este é o nariz, já enchi com fibra também Com linha de pês-ponto, faço um fundo no meio do rostinho para colocar o nariz Este fundo permite que o acabamento do nariz fique perfeito Puxo bem a linha e arremato atrás Aplico a cola para colar o nariz Para os olhos estou usando miçangas Vou prendê-las puxando a linha Para deixá-los mais fundos Termino arrematando a traça Para a boquinha Faço um risco na horizontal E um pontinho de cada lado deste risco Estou usando a canetinha fantasma Com a linha de pês-ponto, vou fazer a marcação Puxando para que a boquinha fique funda Primeiro faço o risco E depois faço os dois pontinhos separados Obrigado por assistir Crue o nariz Vamos mesmo Puxando No arroz Veja Com a linha Puxando Legenda Adriana Zanotto Para as bochechas estou usando o blush Aplico também na pontinha do nariz E agora que vem o efeito legal Aplico o blush dentro da boquinha Para os óculos uso este arame fininho Vou usar este pincel como base Você pode fazer do tamanho que desejar É só modelar de acordo com o tamanho do seu objeto Envolva o arame no objeto E já se forma o círculo É super fácil Para prender o óculos faço um pontinho de cada lado Fica bem discreto Para o cabelinho da mamãe noel Estou usando lã Vou fazer uma trança Amarro em uma ponta E a outra corto Divido três partes iguais E começo a trançar No finalzinho da trança Amarrei usando lã E aparo as pontinhas É só colar a trança Na parte de cima da cabeça É só colar a trança Os cachinhos são super fáceis É só envolver a lã no dedo E amarrar no meio Começo colando no finalzinho da trança Colo também em toda a parte de trás Colo também em toda a parte de trás Cabelinho pronto É só aparar essas pontinhas Que ficaram Para a barba do papai noel São voltas maiores Começo colando bem rente ao nariz E aí E aí O último tufo, colo virado na horizontal. Finalizo aparando a barba bem certinha. Faço uma costura reta no gorro, na parte do avesso, desviro e vou encher com a fibra de enchimento. O tecido que estou usando é tricoline. Posiciono o gorro na cabeça do Papai Noel com a costura para o lado. Colo toda a borda com cola quente. Para o acabamento estou usando carapinha. Para que a carapinha não fique se soltando, eu dobro um pouquinho para dentro e colo com a cola quente. Faça da altura que preferir. Se você não tiver a carapinha, você pode substituir pelo feltro. Comece colando ela na parte de trás da cabecinha. Se você não tiver a carapinha. Cortei um círculo de carapinha e vou alinhavar para colocar na pontinha do gorro. Cortei um círculo de carapinha. Fuxiquinho pronto. É só colar na pontinha do gorro. O cabelo do Papai Noel são os mesmos cachinhos que usei no cabelo da Mamãe Noel. Colo da mesma forma, intercalando horizontal e vertical. Colo também em toda a parte de trás. O corpinho dos dois é uma lata de leite. Envolva a lata em um papel A4 para que o brilho dessa lata não fique aparecendo no tecido. Posicionei tecido direito com direito. Vou fazer uma costura fechando as laterais. Os tecidos que estou usando são tricoline. Desvirados é só alinhavar em toda a volta. Visto a minha lata. E arremato o meu alinhavo. Na outra parte, vou alinhavar também e arrematar. Para a gola é só unir direito com direito. Abro o tecido e faço uma marcação certa do meu círculo. Círculo cortado é só alinhavar em toda a volta. Se formou um fuchico. Antes de fechar o meu fuchico, eu aplico cola quente dentro dele, para colar ambas as partes. Isso evitará que as cabecinhas fiquem balançando. Agora sim, eu arremato. Aplico uma quantidade generosa de cola para colar a gola. Lembrando de colar certinho, costura com costura. Na parte de baixo, cola um EVA. Para as manguinhas, fecho o tecido direito com direito. E faço a costura. Corto as pontinhas e é só desvirar. Se preferir, você pode colocar os quatro bracinhos. Eu optei por colocar só dois na frente. É só costurar em toda a volta, deixando a parte de cima aberta. Já recortados, é só desvirar e encher com enchimento. Para as mangueras, use a pista de mais para a volta nesse vídeo. E aí O que é? na parte de cima fecho usando a cola quente se preferir você pode costurar Visto os bracinhos nas manguinhas e faço o mesmo processo na carapinha colo essa manguinha no bracinho e finalizo colando a carapinha Música Primeiro posicione elas para ver o espaço que elas vão ficar Música Colo também os bracinhos nas laterais Música Cortei uma altura maior dessa carapinha para colá-la na parte de baixo do corpinho Música Fiz alguns decorativos para colar nas cabecinhas Música Música Para os presentinhos você pode usar embalagens de medicamentos, caixinha de fósforo Encapei elas com folha A4 e depois no tecido Capriche nos detalhes, os detalhes fazem a maior diferença Música Colo uma caixinha sobre a outra Música E nossa peça já está pronta e linda Se você preferir você pode colocar areia dentro para que fique um peso de porta Eu não coloquei porque será uma peça decorativa Música 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 E você gostou dessa ideia? Tem algum amigo ou amiga que gosta de vídeos assim? Então bora compartilhar Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E não se esqueça de deixar aquele super gostei Eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Música E você? Música E para o Natal Você não é Natal Vocês são Natal Música 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 Música